Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As testemunhas informaram que ocorreu um tiroteio em um dos carros alegóricos da celebração. O carro alegórico em gestão estava transportando a Hanaku Arasaka. As testemunhas informaram que ocorreu um tiroteio em um dos carros. As testemunhas informaram que ocorreu um tiroteio em um dos carros. Ela tentou ligar o rastreador dela Não tive escolha Ofereci um pouco de chá Você sequestra Hanako Arasaka E oferece chá pra ela, porra Sim, ela recusou educadamente Conte a verdade sobre o Yorinobu Aera Sem eufemismos E deixe tudo bem claro Talvez ela escute o que você disser Eu tava naquela noite no Compec Plaza Eu vi o Saburo Arasaka morrer Ele não foi envenenado Essa é uma mentira que o seu irmão inventou O Yorinobu é o assassino Você deve ser maluca se acha que vou ouvir essa loucura Maluca? Tu não faz ideia, mulher Tem uma voz na minha cabeça Um engrama dos seus construtos de personalidade Engrama? É Eu roubei o relic que o Yorinobu tentou passar pra Netwatch Enquanto eu tentava fugir, levei uma bala na cabeça Mas o relic me salvou Agora essa porra tá me matando E eu tenho que impedir Hanakosama! A V é uma prova viva do crime terrível que seu irmão cometeu Podemos confirmar tudo o que Yorinobu acabou de dizer Se você ajudara com Eriko Hanakosama? Você ouviu isso? Dá uma olhada Não tô gostando nadinha disso Proxão, piranha! Não se mexe! Última chance de sair dessa porra de lugar O Takemura Não vou deixar ele pra trás Esquece ele, o doido já era A não ser que tu queira morrer Silêncio, é melhor ficar de olho aberto Eles estão no corredor Ela manipula aqui Sai do caminho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não! Não! Ah, deu muito nome Vou te fugir Atenção! 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 Tchau, tchau. O ship! Que porra é essa, hein, doidor? Não tem como ajudar o cara. Vai ver o quê? Não saio das suas posições! Não para de acirar! Não! 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 Estão em atirantes! Estranata! Você não devia ter voltado. Vai morrer aqui comigo. Me agradece depois. A gente tem que achar uma saída agora. Tem mais horas vazias na direita. É a nossa chance. Nanda! Não, meu parê, eu não vou! Eu não! Não, meu parê! 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 Ah! Ai, merda! Tome cuidado! Temos que nos separar! Sozinhos teremos mais chances! É sério! É sério! Tu acha? Então vai! Agora! Tomei! 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 É bom, hein, Night City? Se tá sozinho, tá fudido. Ouveu isso? Carro. A essa hora, nesse lugar? Porra! Tá sozinho? Dedo no gatilho, Fer. Tô armada. Sem gracinha. Finalmente. Isso aí na parede é sangue? É. Estourei a última estrela desse lixo. E aí? O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui. Vou começar logo. Começar o quê? É uma boneca. Ou uma mula. Vou deixar uma coisa clara. Ainda acho que é maluquice. Mas... Hanako. É você? Mas eu não vou me deixar enganar. Acredito em você. Tu sabe do Goro? A gente se separou durante a fuga. O Takemura tá em um lugar seguro. É tudo que você precisa saber por enquanto. Como me encontrou? Acha mesmo que sair da cidade resolveria? O Takemura falou que tinha um rastreador em você. Mesmo se não tivesse, quando Arasaka quer encontrar alguém, ela encontra. Puta de porcelana. Tá, já que você sabe e acredita, e agora? O Iori Nobu apunhalou o coração da nossa corporação. Tenho que agir enquanto ainda é cedo. E você vai me ajudar. Você é uma prova viva do crime e da traição dele. Tu vai me ajudar primeiro. Acho que foi muito clara. Temos que agir rápido. Ah, eu também tô sem tempo. Eu tô morrendo. Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe. Compreendo. Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi. Mikoshi. Um dos maiores projetos do meu pai. Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra. É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade. Psiquês digitais. Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva. De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação. Não sem conhecimento extensivo do Relic e do procedimento de criação do construto. Achei um dos seus objetivos. O Helman tava debaixo da asa do Kang Tao. Nós conversamos. Ele acha que cedo ou tarde o engrama vai me consumir. Isso é irreversível. Uma conclusão deveras determinista pra um homem da ciência. Pelo menos, eu consegui o diagrama do Relic. Informações detalhadas sobre os trabalhos internos. Documentação do projeto. Muito útil. Muito útil. Ainda mais se o Helman estiver vivo. Vou entrar em contato com ele e explicarei que ninguém deixa a Arasaka pela porta dos fundos. Consegui entrar em contato com o Alt Cunningham. A Cunningham? A que inventou o psicófago. Ela tá com uma versão modificada de si. Isso vai ser mais do que útil. Basicamente, é isso aí o que a gente tem. E agora? Vamos nos encontrar. Na Ambers. Centro da cidade. Bem discreto. Lembre-se de uma coisa. Por enquanto, temos que tomar muitíssimo cuidado. Bom, meu trabalho acabou. Quer saber? O quê? Acho que eu preferiria um monte de gente da Arsaka invadindo o lugar. Pois é. Pelo menos, a gente já lidou com os capangas da Arsaka antes. Mas isso é novidade. Ainda bem que tu me entende. A gente tá numa corda bamba. Bota a corda bamba nisso. Qual é... O que você tem pra falar de puta de porcelana? Caralho! Porra, se prepara. Caralho! Johnny! Tu não morreu ainda. Deixa comigo. Johnny! Esse cheiro é de marizinha. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque. É, quase. Tem razão. Tá na hora de deixar isso pra lá. A gente tá em Pacífica? Que prédio é esse? Um hotel antigo. Pisto e Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Eu queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Por que você me trouxe logo pra cá? Me dá um minuto, que você vai ver. Você tomou. Tu acha mesmo que eu ia te largar lá? Valeu pela ajuda. Pra que servem os amigos imaginários? Vou retribuir assim que eu puder. Vou te cobrar, hein? Tu achou que era sexo, né? Bom, tecnicamente seria masturbação, mas não. Tu não faz meu tipo. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Queria saber por que eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele, esvazia. Isso é seu? Era. Agora é seu. Então, 50 anos. Conflito do México? Quando eu era um jovem imbecil que nem tu, eu fui do exército do Corpo. Foi no México que eu percebi que, independentemente do conflito, quem vence são os corpos. O resto se fode, né? Essa é a verdade que tu decidiu mostrar na música? Bom, primeiro eu desertei. Acabei aqui, preso nesse quarto. Fiquei deitado na cama olhando pro ventilador por um mês. Eu não me importaria de deitar e ficar olhando pro ventilador pra sempre. Por isso que eu te trouxe pra cá. Perder dias, meses, é exatamente isso que eu quero evitar. Tá me dando isso por quê? Imagina que estamos no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? Eu tomaria de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Esse colar é a minha promessa. Eu faria o mesmo por você. Sim. Por favor. Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? Eu vou fazer de tudo pra sobreviver. Mesmo se tiver que sujar as mãos. Escuta, faz o que você achar certo. Quem manda é você. Só tenho um pedido. E que é? Adam Smasher. O filho da puta que me fodeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Tá. Pode deixar. Eu quero que a Rogue vá junto. É bem importante pra mim. E bem importante pra ela. Então eu vou contar tudo pra Rogue? Acho que eu faria isso melhor pessoalmente. Você vai tomar as pílulas da Mist. E eu vou resolver isso tudo. Não sei se eu gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim. Prometo. Preciso saber exatamente o teu plano. Vou contar a verdade pra Rogue. Vê se ela ajuda a gente. Aí. Acabei de fugir de uma prisão de almas. Se liga no meu rabão, bebê. Eu só preciso falar do Smasher. Servir ele numa bandeja. E falar sobre a nossa época. Molezinha. Beleza. Eu vou fazer isso por você. Muito obrigado. Valeu. Me leva pra Afterlife. Eu prometo. Tu não vai se arrepender. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. Eu duvido o que vai passar. Hotel Pistes Sofia. Esse é o nome? Uhum. Um bom lugar pra morrer. Só não hoje.